E agora o setor de cama, mesa e banho da Chic Center aqui realmente é demais. Olha, tem criança em casa? Olha que toalha legal de personagens a partir de R$ 24,99. Logo do lado aqui tem toalha de banho a partir de R$ 9,99. E pra terminar o conjunto, toalha de rosto a partir de R$ 4,99. Sem contar que aqui tem moda masculina, feminina, infantil, juvenil. E todo o setor de inverno tá em promoção. Passar até seis vezes no cartão aqui no Largo 3 de Maio, R$ 496 no coração de Santo Amaro. Tem 11 lojas, tem provador na loja Chic Center Modas. O hipermercado da moda.